Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E para quem gosta de tecnologia, a Fundação Paulo Feitosa Tech promove a quarta edição do Tech Talks, conversa sobre tecnologias em casa. O evento será na próxima quarta-feira, das 16h às 17h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Será apresentado dicas e truques de como utilizar a ferramenta Altium, que é uma ferramenta muito utilizada nas empresas para a criação de esquemas elétricos e placas de circuito impresso. Se você tem interesse em se inscrever, basta conferir o link que está disponível na matéria abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.